Seção 4ª. Do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações. Artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, afiliação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Artigo 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens. Artigo 17. As concessionárias de telefonia fixa móvel manterão, pelo prazo de 5 anos, a disposição das autoridades mencionadas no artigo 15, registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. Artigo 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização por escrito. Pena. Reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Artigo 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabem verídicas. Pena. Reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Artigo 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes. Pena. Reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Artigo 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, ministério público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo. Pena. Reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se a possa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta lei. Parágrafo único.